Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é Paulo Fernando Vamos de automobilista 2, na servida de testes Fazer mais uma corrida aí de Fórmula Retro E dessa vez vamos com o Lotus Type 72E Em que a lame Dá uma concentrada aqui Mesmo o carro sendo legal de guiar Opa, que isso mano O povo assassino Como o carro é, como eu estava dizendo Apesar do carro ser legal de andar Ele sai muito de frente E a IA no automobilista 2 com os carros de Fórmula Ainda está zoadinha Vou ter que ficar esperto com o carro E com a IA Olha lá, prático Nossa mano Quase hein Ah, na reta eles andam que nem um foguete Tomei um barulho Olha aí ó Mano, meu carro não acompanha na reta É louco Tomei um barulho Tomei um barulho Nem sei por que eu joguei a primeira mano Eu vou ver O que vai me passar na reta Olha lá Eles andam demais na reta O carro não acompanha Agora acompanhou E aí Tchau, tchau. Opa, entra. Tem mais um aqui na corda, eu tô vendo ele. Posso ir um pouco na reduzida, é da hora. Olha, mais um que vai me passar que nem bala, parece que eu tô parado. Dá espaço. É, tem ninguém. Você que tinha ouvido o motor de um. Segura. Opa, opa. Ficar escorregado pra isso aqui, já era. Nossa, mano. Aonde está esse cara? Esses caras andam muito, eu que tomo muito merda. Ó, já acabou. Então é isso. Agora vamos pra McLaren M23. E eu vou ficando por aqui. Falou. Oi.